Consultando seu acidente Fique desse lado e venha todo e dessa vez Cometa loucura, comenta loucura Entre na aventura geral Cometa loucura, comenta loucura Nada aqui é muito normal É um circo mágico, é espacial Fique desse lado e venha todo e dessa vez Cometa loucura, comenta loucura Entre na aventura geral Cometa loucura, comenta loucura Nada aqui é muito normal Consultando seu acidente Ver a verão ardente, teve um dia a visão Assolando o céu do planeta Vendo o mundo num cometa na nossa direção Fique desse lado e venha todo e dessa vez Cometa loucura, comenta loucura Entre na aventura geral Cometa loucura, comenta loucura Nada aqui é muito normal Fique desse lado e venha todo e dessa vez Cometa loucura, comenta loucura Cometa loucura, comenta loucura Cometa loucura, comenta loucura Cometa loucura, comenta loucura Entre na aventura geral Cometa loucura, comenta loucura Nada aqui é muito normal Cometa loucura, comenta loucura Cometa loucura, comenta loucura Cometa loucura, comenta loucura